Olha aí, sempre com a mesma ideia, uma sequência de informações, uma sequência de frases, e no final ele quer uma conclusão, ele quer um resultado. Olha aqui a partícula conclusiva, logo, portanto. Então a ideia é sempre chegar a um resultado. Vamos lá, qual é o método que nós estamos seguindo? É o método das premissas verdadeiras. Então, sem trocar ideia, primeiro passo, vamos considerar que todas as informações são o quê? Verdadeiras. Legal? Todas as informações são verdadeiras. Aí qual é a parada, pessoal? Começar lá do final. Geralmente, lá no final, temos uma proposição simples ou uma proposição composta com I. Nesse caso, temos aqui, novamente, uma proposição simples. Então, aqui é o nosso ponto de partida. Dessa informação, dessa frase, a gente vai encontrando as outras, através do efeito dominó. Então, vamos lá, começando aqui a brincadeira. É receitinha de bolo, argumento é receitinha de bolo. Dênis é culpado. Isso é verdadeiro. Então, essa frase aparece aqui. Só que agora, pessoal, estamos diante do C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C, pessoal? Iguais da V, diferentes da F. Então, para dar verdadeiro, obrigatoriamente, os valores são o quê? Iguais. Para dar verdadeiro, os valores são iguais. Iguais da V, diferentes da F. Então, se a segunda é verdadeira, para ser igual, a primeira também tem que ser verdadeira. Lembre-se, na bicondicional, iguais da V. Então, se a segunda é V, para ser igual, a primeira também tem que ser V. Legal. K é inocente, só que aqui em cima está escrito K é culpado, é o contrário. Então, vai mudar o valor. Então, aqui é falso. Só que aí, pessoal, olha no seu caderninho. Vamos ver se você está prestando atenção. No C, então, não pode aparecer a Vera Ficha. Está tudo anotadinho aí. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Então, beta inocente é falso. Essa frase aparece aqui na disjunção. Aqui em cima. Só que aqui, como eu falei, é a disjunção. A disjunção é o ou. Qual é o macetezinho do ou? Já está anotado aí. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Fechamos a análise do argumento. Agora, vamos ao resultado. Caio e Beto são culpados? Pessoal, olhando aqui, já sabemos que o Caio é inocente. Olha aqui. O Caio é inocente. Então, a letra A está fora. A letra A está fora. Perdão. André e Caio são inocentes? Olhando lá em cima. Vamos lá. André. André é inocente. Caio é inocente. Então, é verdade que André e Caio são inocentes. Então, o gabarito aqui é a letra B de bola.